Morreu na madrugada de hoje, aos 70 anos, o advogado e radialista Vanderlei de Melo. Eu hoje, para te falar a verdade, eu conversei com ele dia 10. Quando ele me passou, que é a rádio, a canção de boiadeiro, ele estava ouvindo a rádio. Mas assim, ele esteve na minha casa mais ou menos, rompou um mês atrás, e a gente bem dizia, eu acho que ele se despediu. E assim, ele conversava comigo, então assim, como eu fiquei, eu quero dizer, fiquei sozinha agora. Você entendeu? Não tem pai, não tem irmão, mãe, não tem ninguém. E eu sempre fui filha única mulher. E agora, com 9 anos, eu cuidei do meu pai também. Você entendeu? Ele deixa um legado muito grande, assim, para mim. Ele me deu muita força, ele me ajudou muito, assim, num processo que eu passei muito difícil. Ele estava ali presente comigo. Vanderlei estava internado na Santa Casa de Poços de Caldas devido a uma insuficiência renal crônica. O sepultamento aconteceu no Cemitério da Saudade na tarde de hoje, e contou com a presença de família e amigos. Ele deixa muitas lembranças. Um advogado ímpar, um estudioso, um radialista excelente, um pai extremoso, um avô amoroso. Um gerro que eu tive a honra de compartilhar essa vida, essa família, e que sou muito grato por tudo que ele nos deu. Vai ficar muitas lembranças. De um advogado, contador de histórias, de um estudioso que gostava de política, que fazia programas, e que levava e ecoava a sua voz, vai ecoar por muito tempo, na eternidade, com certeza. Vanderlei deixou um grande legado para Poços de Caldas. Foi uma grande perda para a advocacia, foi uma grande perda para a justiça, e a perda de um grande ser humano, um grande amigo, um grande irmão. Trabalhamos durante muito tempo juntos, fomos ex-adversos em alguns processos, mas trabalhamos juntos em vários júris, e ele sempre muito eloquente, principalmente muito dedicado e muito estudioso do direito. Durante muito tempo, teve o programa Tribuna Jurídica, que eram sábados, pela manhã, que ele tirava dúvidas da população, e eu tive a honra de participar com ele em inúmeras oportunidades. Como eu disse anteriormente, foi um grande guerreiro, um homem que a doença não venceu. Ele mesmo doente, ele mesmo debilitado, ele ia todos os dias para o escritório, trabalhava, às vezes já enxergando pouco, ele fazia uso de uma lupa para poder trabalhar e poder digitalizar. Quer dizer, ele não se entregou à doença e lutou até o fim. Lembrando a carta de São Paulo Apóstolo, ele travou o bom combate e guardou a fé. Vai descansar em paz. O grupo CIOF de comunicação também fez parte da história de Vanderlei. O Vanderlei, quando nós chegamos em 94, adquirimos o grupo do Milton Reis, ele já trabalhava aqui, ele já era amigo nosso, era muito amigo do meu pai, e foi ele um dos incentivadores para a gente adquirir as rádios, que eram na época Difusora AM e Difusora FM, porque ele era como se fosse um representante do Milton Reis, que era o antigo proprietário. E nessa mudança de direção, ele nos acompanhou o tempo todo, nos orientou, nos assessorou, continuou fazendo os programas que ele gostava, ele participava de esporte, ele participava de notícia. Ele era uma pessoa multitarefa, muito inteligente, muito preparado, muito dinâmico, muito bem relacionado, uma pessoa do bem, uma pessoa que só contribuiu para o grupo CIOF chegar onde chegou hoje, com a sua capacidade, com a sua expertise, foi um irmão para nós. Na Rádio Difusora AM, Vanderlei trabalhou por muitos anos, com o programa Tribuna Jurídica. Infelizmente foi uma perda muito grande para Poços de Caldas, tanto para a advocacia de Poços, como para a imprensa também de Poços, porque o Vanderlei era uma pessoa além do seu tempo, era uma pessoa muito inteligente, uma pessoa que ajudava muito as pessoas, também no trabalho, seus amigos de trabalho. Então, infelizmente, uma perda muito grande para a imprensa, para a advocacia, e para os amigos aqui de Poços de Caldas. No dia 2 de setembro de 2017, Vanderlei de Melo se despediu dos microfones da Rádio Difusora. Obrigado, gente querida. Obrigado, gente querida. Tchau, tchau. No fim, tudo dá certo. Se nada deu certo, vai embora a saudade da minha casinha que eu quero ver. Não digo adeus. Digo até mais. Tchau, gente. Tchau. Aplausos Aplausos Obrigado.